A Agência Metropolitana de Transporte, na região de Grande Maputo, promete em breve a entrada em funcionamento de novos autocarros, o que poderá ajudar a minimizar a situação e vias de acesso, sendo que os cenários mais agravantes são nas primeiras horas e últimas do dia, a chamada Hora da Ponte. Quem pretende sair da cidade de Maputo para Imatola, por exemplo, após o dia laboral, é obrigado a fazer grandes manobras. 20, 30 minutos, porque os carros já passam cheios. Certamente que mais à frente tem pessoas que talvez caminham ou estão lá para pegar, então o chapa chega aqui já com um contingente. Não há problema, mas já daqui para lá é que fica mais difícil, porque funcionam só ligações, para ser sincero. São ligações, mas mesmo ligações estão sendo complicadas. Logo às filas de espera, nas principais terminais, é um martírio que os citatinos enfrentam e pedem intervenção do governo. Não está nada fácil. Sempre, sempre vem cheio, às vezes escolham quem deve subir o chapa, pessoas que descem aqui perto. Colher pessoas que descem perto, nesse caso. Pessoas que vão até o Sobraico, o Estaleiro, pessoas que vão escalando um carro em qualquer um aqui. A Agência Metropolitana de Transporte, na região de Grande Maputo, promete em breve a entrada em funcionamento de novos autocaros, o que poderá ajudar a minimizar a situação. Vai ser em março, está a terminar o mês, mas queria deixar aqui registrado que todo o trabalho está feito, quer dizer, o governo incentivou, o governo participou do princípio ao fim, a agência também, os municípios estão a encontrar algumas dificuldades, as empresas municipais, com alguns processos, que é uma experiência nova, colocar autocarros de 18 metros nos hangares, espaços suficientes. E todos estes processos, aliados a outras questões, diria, de falta de experiência neste ramo. Vira-se que os autocarros reticulados já estão no país e estacionados nos parques das presas municipais. Legenda Adriana Zanotto